Meus amigos, 2021 já está aí. E o programa Cidades do Sul quer começar a programação em Cidreira. Alô, você que é empresário de Cidreira, o programa Cidades do Sul está chegando aí. Vamos gravar o programa especial de Cidreira no litoral gaúcho, dia 8 de janeiro. Você que é empresário, você que acredita na pujança, no potencial desse município, participe com a gente. É dia 8 de janeiro, programa Cidades do Sul em Cidreira. Cidades do Sul em Cidreira.